É notícia ao vivo daquele jeito que você gosta, viu? Então, ó, é ao vivo que eu vou com a nossa repórter Revana Oliveira, chega a Revana pra cá, ó. Aê, Revana Oliveira, gente, ela tá lá naquele local onde a gente mostrou, vem aqui comigo na 3, na saída aqui pro intervalo, que um carro desgovernado, olha só, esse golzinho branco aí, ó, tem uma oficina de motos no local. Olha lá a quantidade de motos que foram atingidas. Minha preocupação, Revana, é, claro, além do prejuízo material, é saber se alguma pessoa, tomara que não, se alguma pessoa também acabou se machucando. Revana Oliveira, boa noite, onde é que você tá? Oi, Branquinho, boa noite pra você, boa noite a todos. Eu estou aqui na Avenida Genésio de Lima Brito, no Balneário Meia Ponte, divisa com o recanto do bosque, né? Se você falou aí do carro, vamos mostrar aqui novamente a situação que ficou aí à frente do carro, depois de atingir cerca de sete motos, motos de clientes que estavam aqui na porta dessa oficina. Santiago vai mostrar o carro e logo na sequência as motos que estão ali na frente. Pra vocês entenderem, lá em cima, após o Santiago mostrar as motos, ele vai dar um giro e mostrar lá na frente. Santiago, vai lá lá em cima, por favor, lá onde os carros descem. Vocês vão ver ali, onde tá passando uma moto agora, é tipo uma curva, tem uma areia e os carros descem em altíssima velocidade. Esse motorista acabou perdendo o controle e veio aqui em direção à oficina onde estão essas motos. Santiago, pode voltar aqui, por favor, pra gente mostrar as peças que estão aqui no chão, né? Pedaços, pra que a gente tenha noção da quantidade de estrago que foi feito. Ele continua mostrando aí os veículos descendo, enquanto ele retorna pra cá, pra gente poder fazer a entrevista com o Luiz, que é o dono da oficina e que vai contar pra gente como é que foi esse estrago. Santiago tá chegando aqui, mostrando também o trânsito, um horário muito movimentado, trânsito lento, né? Divisa de dois setores, e isso acaba trazendo um transtorno muito grande para os moradores aqui da região. Mas eu vou começar falando aqui com o Luiz, já já o Santiago volta aqui pra imagem com a gente. Luiz, é um prejuízo, uma situação muito complicada pra você, né? Como eu disse, motos de clientes, conta pra mim como é que isso aconteceu. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Branquinho. O que que acontece? A gente tava aqui, né, trabalhando dentro da loja, as motos estacionadas lá fora, o veículo desceu em alta velocidade, acabou perdendo o controle, né, na via, e acertaram todas as motos que estavam fora, inclusive a minha, né? É um prejuízo aí estimado em 50 mil reais, se eu não me engano. A gente vai calcular, né, vai ver quanto que tá tudinho, mas infelizmente aconteceu essa tragédia, né, que aqui direto é acidente, aqui direto a gente pede pro pessoal, post-sinalização, redutor, aqui toda semana cai gente, quebra perna, até óbito que teve aqui já, entendeu? Então, a gente reforça aí, né, pra poder tá pondo mais segurança nessa via aqui, porque tá muito difícil, né? E a gente que trabalha e tudo mais, a gente fica com esse prejuízo grande, né? É muito, muito doloroso isso. É, eu achei uma coisa interessante, né, se a PX pode se dizer isso, é que diante desse estrago todo, a gente vai até ver aqui, ó, dá pra gente ter noção do estrago, da quantidade de pedaços dessas motos que ficaram, é um motorista, né, um menino bem jovem, que a gente achou que nem tinha carteira de motorista, mas ele parece que achou engraçada essa situação. É, no exato momento ele deu uma alterada, mas depois ficou tranquilo, no momento agora ele tá tranquilo, né, graças a Deus não machucou, né, tudo bem, né, mas sim, uma situação ruim, né, que vamos ver o que vai dar agora no momento, né, que até agora... Você não tem noção de como é que você vai ser ressarcido desse prejuízo? Isso, até o momento eu não faço a menor ideia, eu tô perdido, vou ver o que eu vou fazer pra poder tá conversando com meus clientes, né, quando tudo, os pingos nos diz, né. Ô, Manuel, ali na frente tem uma areia que parece que tá jogada ali, né, uma limpeza naquele local ali também ajudaria muito, me parece que é resquício de uma obra, aquilo ali tudo ajuda a contribuir pra que esses carros acabem perdendo o controle. Eu não sei ao certo qual o órgão que tá fazendo aquele procedimento de cortar o meio fio, o canto lá da rua, mas isso vem desde lá de cima, já tem causado diversos transtornos, entendeu? Porque chove, desce o barro, aí fica escorregadio, muita gente cai ali de moto, machuca, o carro escorrega, então já tem dias, e ninguém tá aguentando também a poeira que tá aqui, pode ser, pode dar a via que tá cortada, né. Aí a gente pede um apelo, né, pra poder ver qual o órgão que pode ajustar isso aí pra gente, né. É, Branquinho, aqui eu acho que a SMM tem que fazer uma visita aqui pra esse local, né, a Avenida Janésio de Lima Brito, Lote 3, Chácara 324, no jardim Balneário Meia Ponte, divisa do Balneário Meia Ponte com o recanto do bosque, pra dar um apoio pra essas pessoas, pra evitar que esses acidentes continuem acontecendo, né. Como o próprio Manuel já disse, já foi pedido um redutor de velocidade, né, já foi pedido outro tipo de sinalização, então, diante dessa situação aqui, é mais que necessário, então, essa interferência aí das autoridades, pra evitar que aconteça algo grave, né. Hoje foi o prejuízo material, mas poderia ter sido uma vida que tivesse sido perdida. Volto aí com você. Muito obrigado, Revana, ela que tá lá com o Santiago, lá na Genésio, região do Balneário Meia Ponte, movimentadíssimo, olha lá a quantidade de carros. Revana, daqui a pouco a gente volta com vocês daí.